Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez, retomando o nosso compromisso diário, as reflexões que nós fazemos aqui. Hoje, 26 de fevereiro de 2018, são aproximadamente 7h50 da manhã. Como vocês podem ver hoje, eu não estou no Centro Espírita da Luz Divina, eu estou aqui na Shell Select, a loja de conveniência do Pocho Maracajá, aqui de Surubim, na Avenida São Sebastião. O tema de hoje, como vocês viram aí, é nossas escolhas. A gente sabe que uma coisa crucial em nossa vida é escolher a nossa vocação, abraçar que área nós iremos atuar. E é uma responsabilidade muito grande um jovem de 17 anos, ou 16 anos, como foi o meu caso, quando eu entrei na faculdade eu tinha apenas 16 anos de idade, saber que área atuar, área de humanas, área de exatas, que faculdade eu vou fazer, que profissão eu vou abraçar. E muitas vezes a gente sabe que os pais acham que os filhos não têm vontade própria, ou muitas vezes o pai sonha numa carreira que não deu certo, e tenta, intuindo o filho, ah, meu filho vai fazer medicina, meu filho vai fazer direito, porque ele tem que ter o título de doutor. Para quem não sabe, apenas tem o título de doutor, segundo o nível, a vida catedrática, aqueles que fazem doutorados. Existe um aspecto cultural que se dá o título de doutor a médico e a pessoa que faz direito, que nada mais é do que um aspecto cultural. E o verdadeiro título de doutor é para quem faz doutorado. Então estão nos mesmos níveis, aqueles advogados, médicos, administradores de empresa, aqueles que têm licenciatura em letras, os agrônomos, todos têm o mesmo grau catedrático. Agora, aqueles que fazem doutorado, sim, têm o título de doutor ou doutora. E voltando para essa questão de vocação, a gente sabe que tudo que nós fazemos na vida deve ser feito com amor. Então o que acontece? Hoje, a gente vê no dia a dia vários casos de profissionais com uma certa frieza, com um certo desdém, sem compromisso, sem amor à causa, erros médicos grosseiros, como qualquer que seja a profissão. A gente encontra concursados que atendem super mal, como também tem concursados que atendem super bem. E isso nada mais é quando você tem um foco diferenciado. Quando o seu foco é amor à causa, é fazer diferente, é fazer melhor, é contribuir para a sociedade, tudo é uma maravilha. Agora, quando você está ali apenas pela estabilidade ou pelo dinheiro que aquele concurso te traz, é um desastre. Mas o que é que isso tem a ver com as nossas escolhas, que é o tema de hoje? É o seguinte, devemos abraçar aquela área que vamos atuar com amor. Eu estava assistindo um vídeo, antes de começar essa reflexão, onde a entrevistada do Café com Luz, quem quiser pesquisar no YouTube, que é um programa, um quadro da Federação Espírita Brasileira Café com Luz, e a entrevistada Marina Miranda dizia que aquilo que vamos abraçar, primeiro é preciso fazer um questionamento, saber que ferramentas eu tenho para quem sou eu, o que é que eu gosto de fazer, o que é que mais me chama a atenção, depois saber que ferramentas eu tenho para atingir aquela área e colocar em prática os nossos planejamentos para a gente chegar na determinada área. Sabemos também que dentro das nossas escolhas tem a questão do livre e arbítrio, né? Existe uma frase de Paulo de Taos, ou São Paulo, como é conhecido na Igreja Católica, que diz Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, se por um lado nós temos a liberdade de mudar, melhorar ou piorar o nosso destino, por outro lado, temos também a lei de causa e efeito, que nos dá as consequências daquilo que fazemos, né? Então, a liberdade começa a crescer a partir do momento que nós temos mais amadurecimento, a partir do momento que a nossa consciência se expande e deixa de pensar apenas em nós e começamos a pensar no coletivo. A partir daí fica mais, digamos assim, fácil ou não tomar as decisões diante da liberdade que nós possuímos. E para um caminho prudente dentro dessa liberdade é preciso, em primeiro ponto, saber quem sou, né? O autoconhecimento, saber das minhas limitações, das minhas fraquezas, até onde eu posso ir, saber que ferramentas eu tenho, quais os dons que eu tenho, saber onde eu quero chegar, que caminho devo abraçar. Estar ciente das limitações, dos ossos de ofício de cada área. Toda profissão tem seu lado negativo e seu lado positivo, né? Estar preparado para as frustrações, né? Sabendo que aquela frustração nada mais é do que uma oportunidade de amadurecer. Foi uma forma que aprendemos a não fazer determinada coisa. E tudo tem um preço. Não existe almoço de graça, como dizia meu amigo Winston Souza. Devemos fazer um sacrifício imediato para uma recompensa futura. Então, para resumir, se eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, eu acredito no meu projeto, eu me conheço, é só pôr em prática a ação para chegar lá onde quero ir. E para fechar a nossa reflexão de hoje, como diria o grande poeta, escritor, cantor, ex-ministro da cultura Gilberto Gil, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Juliana Abreu, Madalena Gomes, meu amigo João Cibito, Vando Moura, Dinha Portela, João Alexandre, Marcos Lima, minha amiga Dora aqui do posto Shell Maracajá, Neide Maria, Antônio Santana, Márcia Roberta, Mônica Souza, Paulo Ferreira de Lima, Leonardo Vitor, Leonardo Santos, Vanderson Santos, Rosana Ferreira, filha do minha amiga Dona Rosa, Maria Aparecida, Carla Mello, Ocicleide Mello, Maria Paula, José Edson. Bom dia a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus nos dê uma semana de paz, de luz, uma semana abençoada. Tchau, pessoal. Bom dia, Roberta Martins. Tchau, Betta. Até amanhã, se Deus quiser.